Rápido, acelera, 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 bora, vamos lá Carlos, vamos lá Carlos, vai, vamos lá, rápido Nacho, vamos lá César, virou o jogo, virou o jogo, um, dois, vai, dois toques no máximo, vamos lá, recessão, passo, corre, vai, corre, passa, rápido, vai, virou, olhou para o colega, faz o passo, bora, bora, rápido Santiago, bora, rápido, vai, olhou, passa, passa, isso, vai para o lugar dele, bora, Vai, dois toques no máximo, recessão, passe, bora, rápido, rodou, passe, bora, vamos lá, vamos lá, bora, rápido, 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 Próximo